E o Bolsonaro que foi fazer um bagulho hoje na pista aí, desfilar com... Eu nem sei qual foi a motivação, mas o Reinaldo Azevedo... Não, na verdade, isso acontece todos os anos. Esse negócio dessa passeata de... E o que teve de especial? O que teve de especial é que ele falou pra passar dessa vez na Esplanada. Caralho. Mudou a rota pra passar... Na frente dos caras lá. Pra ele ficar lá de presidentão, entendeu? Passando na frente dos caras. Foi isso que mudou. Isso que mudou. Mas sempre aconteceu esse negócio. Bom, mas mudar isso aí diz algo também, né? Olha o recado aqui, ó. Tô passando aqui, hein? É até bem preocupante, porque cada vez mais o Bolsonaro tem dado a impressão que ele tá querendo dar um golpe. Ou ele tem meio que ameaçado assim, ó... Vocês tão mexendo muito o saco, hein? Eu vou começar a mostrar minhas garras. Eu não vi. Eu não vi. Não dá pra duvidar, porque saiam todas as mídias internacionais e não disseram esse bagulho. E o Reinaldo Azevedo, que eu escuto quando eu tô no carro lá, no horáriozinho lá do É da Coisa, na Band News, tava falando, inclusive, que ele queria... Chegou a sugerir que um... Ele que falou. Um caça desce um rasante e aí quebraria todos os vidros lá do... Dos prédios lá. Ah, mas o Bolsonaro com certeza não sabia desse impacto. Eu acho que ele falou pra rolar o impacto. Olha, é possível... Ele pode ter falado só de sacanagem. Ele fala um monte de coisa que tu tá claramente vendo que é só de sacanagem e o cara leva a sério. É, eu sei lá, mano... Tipo o lance do jacaré. Tipo, porra, né? Ele não falou aquilo sério. Tem que ser um pouco mau caráter, né? É. É uma ideia meio burra, né? Você vai quebrar os vidros do seu próprio palácio? Pois é. Até... Eu acho que o Bolsonaro é tão burro assim, mas eu já estive enganado com certas coisas. Caralho! É foda essa parada aí, né? Foda essa parada, né? É real mesmo esse bagulho aí mesmo. Real mesmo. Real mesmo essa parada aí.